Se você puder, por um momento, pare, aprecie e agradeça. Momentos mais simples da sua vida serão suas melhores memórias. Hoje é sexta-feira santa, tá todo mundo de feriado em casa, curtindo a família, curtindo esse dia aqui que é de fé, o dia de pensar um pouquinho, o dia de refletir, né? E hoje a gente vai fazer um peixinho ali e vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? A minha marida vai fazer uma tainha assada e umas manjubinhas, que é sardinha, eu acho que é isso, fritinha. Vai ficar tudo muito gostoso, espero que vocês assistam esse vídeo até o final. Uma boa sexta-feira santa pra vocês, fiquem com Deus. Fiquem com essa imagem maravilhosa das minhas florzinhas aqui que estão dando florzinhas, olha que amor. As minhas rosinhas também estão dando rosinhas, olha que amor. E essa aqui que é a coisa mais linda que ela é trepadeira, ela vai trepar aqui, ó. Isso aí, um abraço pra vocês. Não se esquece de visitar o meu canal Simone Plantas e Flores, meu vício, que é um outro canal também que eu mostro só essas maravilhas que eu tenho aqui em casa. Tá bom? Muito obrigada pra todos. Bom dia, marido, o que vai sair aqui hoje? Bom dia, pessoal. Bom dia. Hoje é o dia que a gente tira pra comer um peixe, né? A gente vai fazer um peixinho, um abraço. Uma caixa gelada. Ah não, a caixa gelada não é ter. Nós vamos comer um peixe. Uma tainha, nós vamos assar. Ela não é das maiores, mas daí a gente pegou três pra fazer bonitinho. Fazer bem bonito. E aqui nós vamos ter as mãjubinhas. E aí nós temos o nosso peixe lontra chorando. O loiro que tá chorando ali. Que é isso, Lucky? Meu Deus. Tá bom, pessoal. É isso aí, pessoal. E não vamos esquecer qual é que é o real motivo do dia de hoje, né? Que a gente usa aquela história da vamos comer peixe pra não ser pecado. Mas o pecado a gente não pode fazer todo ano, né? Não é só não comer o peixe. A gente tem que cuidar das pessoas. Religião. A religião é tratar bem as pessoas. Não importa qual a religião. A gente tem que tratar bem as pessoas. Tá? Nós vamos estar usando o chimichurri. Aí nós temos o salzinho temperado do tio Subra. É isso aí, pessoal. Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? Só que eu vou tirar daí a... A gente não vai... De repente vai chamar a musiquinha aqui, daí a gente vai ter que tirar. Depois eu traduzo pra vocês, tá bom? Valeu. Traduz. Traduz não. É, pessoal. Então, vamos lá quebrando paradigmas. Todo mundo fala que não dá pra botar muito tempero em peixe, mas o gaúcho é tem muito. O gaúcho bota tempero, porque o peixe tem que ser um pouquinho temperado. Largo uma pimentinha aqui, ó, de cima, bem de longe. Daí tu dá uma esparramada, né? Pra não ficar aquela coisa de louco. Daí o que nós temos aqui? Nosso chimichurri, né? Tempero mais... Mais... É o que eu posso dizer? Universal de gaúcho. Tudo tu pode temperar com o chimichurri. E esse vai ser o tempero dos nossos três peixes. Tá, pessoal? Daí nós temos uma pessoa aqui querendo chegar. Sai, birique. Salzinho temperado. E daí coisa boa é comer com uma farofinha esse peixe. Uma farofinha temperada. Meu Deus do céu, pessoal. Eu aprendi a gostar da Thainha no dia que a gente foi com o Sandro e com a Adriana lá na praia. De arroz de sal. Era a festa da Thainha. Que coisa mais boa. Que coisa boa. É verdade. Tem vídeo aí embaixo, pessoal. Pra quem gostar de espremer o limãozinho em cima também pode espremer. Mas a gente prefere espremer na hora ali que ele tá pronto. Tá, pessoal? Daí a gente vai botar ele um pouquinho assim pra dar uma maciadinha em cima. E antes dele começar a querer cozinhar, né? Tu vira ele de volta e deixa ele cozinhar na escama aqui, ó. Repara que a gente deixou a escama pra proteção da carne. A gente não vai comer o couro dele. Porque a Thainha tem o couro preto. Muita energia a gente não gosta. A gente come só por dentro. A gente come só essa carninha boa dele. É isso aí. Bora lá fazer nossos peixinhos assados. Estelando e peixe. Primeiro nós vamos deixar ele dar uma fumaciada por baixo. Daí depois, antes dele começar a ficar mole, ele tem que virar ele. Porque senão tu vai cair a tua carne. O peixe tudo lá dentro do fogo. Ah, ainda ele vai cozinhar nesse couro? É. Por isso que ele fica com esse cama. É igual a assar um tatu no casco. Bem legal. Ó o foguinho, ó. Parece que a gente tá na beira do rio, né, amorzinho? Ia ser melhor ainda, né? Mas daí não ia ser peixe do mar, né, amor? Ia ser peixe do rio. Se eu comprar o peixe do mar, eu ia lá pro rio. Olha que legal. Muito bom, né, pessoal? Peixinho de vez em quando. E hoje é feriado. Vamos aproveitar e descansar. Valeu. Ó meus cachorros ali, ó. Tô descansando. Agora eu... Vamos pegar uma bota na formação. Vou falar. Não. Mas depois eu falo. Ai, a gente bota dá uma tostadinha assim. E aqui é bom que escuta o barulho. O barulho do fogo, amorzinho, amor, também. Tira o barulho bom. Os estralhinhos. Olha que bonitinho. Nossa. Olha que cachorrinho, né? Então, meu marido deixou o peixe ali virado de um lado. Agora ele tá virando do outro, né, pessoal? Pra... Pra deixar cozinhar aquela casca ali, ó. No couro dele ali, ó. Não é um couro grosso. Ele vai assar bem assadinho e vai dourar. Depois ele vai dar uma viradinha pra dourar. Ele vai dar um jeito de prender esse peixe pra poder virar. Entendeu? A grelha como se fosse aqueles... Aqueles coisas de colocar o churrasco que fecha. Aqueles espetos que fecham. Aqui eu já tô pegando, já tô fritando já uns... Uns lambari ali, ó. As manjubinhas, ó. E fica bem sequinho. Fica uma delícia, pessoal. Pra comer com limãozinho. Antes do peixe ficar pronto. Tipo um aperitivo. A gente tá comendo com um aperitivo. E ficou uma delícia esse peixinho aí, pessoal. É maravilhoso mesmo. Muito bom. Surpreendi com a minha manjubinha. Ai, passei um limãozinho ali, ó. Aquilo crocante, assim. Parecia um... Ai, sei lá. Esses peixinhos de bar que a gente toma com cerveja. Muito bom mesmo. Uma delícia, pessoal. Vou tirar a música, tá, pessoal? Porque tem barulho e música. Olha como ele é bonitinho. Ele é bem branquinho. E eles têm aqueles espinhos bem fininhos. Que a gente fritando, bem fritadinho. A gente nem sente ele quando morde. É muito bom mesmo. Maravilhoso, né? E o lambari aqui no sul, aqui, a gente pega nos rios. Ele tem bastante escaminho, assim. Bastante ossinho, assim. Bem fininho, também. E a gente também frita bem fritinho. Tem gente que pega e bate ele com martelo, assim. Como se fosse bater bife, sabe? Quebra tudo aqueles ossinhos. Depois frita, assim. Eu passo uma farinha, assim, de trigo. E frita. Fica muito bom, também, com limãozinho. Uma maravilha, pessoal. Crocante. Bem gostoso mesmo. Fica aí lá. Tá assando nosso peixinho, ó. Na churrasqueira. A melzinha ali, descansando. Uma boa. E o limãozinho ali, ó. Pra mim, passar no meu marido, meu sogro. E assim a gente vai passando, pessoal. A sexta-feira santa, hoje. Que a minha filha e o meu genro estão na casa deles. Lá, só já da minha filha. O meu genro, ontem, sofreu um acidente de moto. Então, ele tá... Quebrou duas costérias. Então, ele tá dando uma descansada. Não pode sair muito por aí. Então, um domingo, dia de Páscoa, a gente vai lá assar um churrasco de Páscoa lá na casa deles. Meu marido vai ter que ajudar eles lá e assar a Páscoa pra eles lá. Assar o churrasco pra eles lá no dia de Páscoa. A gente vai ficar todo mundo junto. Era pra nós ir lá tudo por recanto, lá nas piscinas. Mas, teve esse acidente aí e não deu pra ir, né, pessoal. Então, a gente vai aproveitando a nossa casinha aqui. Fazendo essas coisas. Aproveitar que é três dias de feriado, né. Tá o meu gatinho aí descansando na sombra. Tem que dar uma limpada nesse pátio. Eita, mexe aí demais, meu. Muito mais, tá, beleza. Valeu, pessoal. Olha ali, mostrando pra vocês aí como é que ele prendeu aí, ó. Ele prendeu com um espeto, dois espetos e um pedaço de pau ali, ó. Daí ele fez esse... Prendeu aí, ó, o espeto. Tipo, o espeto daqueles lá que fica fechado, sabe. Como a gente não tem aquele espeto, a gente não ouve isso. Agora já tirou, já dourou dos dois. Ele virou mais uma mesa ali, deixou dourar mais um pouquinho. E tá muito cheiroso isso aqui, pessoal. Maravilha, hein. Maravilha mesmo esse peixinho. Olha aí, ó. Que delícia. Isso aí. Ó, o tainheiro aí tá louco. A gente foi na peça da Tainha lá, pessoal. Lá em Amandaí. Então, vocês olhem os vídeos aí pra baixo que vocês vão ver como é que eles fazem lá. Olha aqui. É legal, ó. Terminar o vídeo por aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Terminando o vídeo por aqui, pessoal. Agora a gente vai descansar. Ficar ali em casa, ali sentadinho na TV. Assistir alguma coisa. E meditar um pouquinho. Conversar. Meu mãe e meu soco acabou de sair daqui. Almoçou com nós aí. Comeu aquele peixinho gostoso ali. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, compartilha. Espero que vocês estejam sempre comigo aqui. Como eu sempre vou estar com vocês, tá bom? Um abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau. 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 Tchau.